Cabeça de jogador? Cabe... Cabe... Tá? Aqui é o quê? Ué? Aqui é o Palavar... Ah, tem um segundo andar ainda... Aqui é como se fosse uma sala... O Orgust mandou dois reais... Qual será o nome da espada? Peixeira? Ah, tá... Aqui esse par tá quebrado... Não sei lá o que vai ser o nome da espada... Cara, que lugar bonito, velho... Aí aqui tem um... Caralho, isso aqui é um quarto? Ó, tinha umas tochas aqui... Vou colocar aqui pra mim... Caralho, que foda, velho... O que é o nome disso aqui? Bankai... Futon... Caralho, olha a vista... Olha que da hora, mano... Olha só, velho... Caralho, que maneiro, velho... Mano, que da hora, velho... Aqui é um outro quarto... Isso aqui pode até ter umas outras cercas... Porque tem coisa mod aqui, né... Isso aqui é pra ser como se fosse... Cara, que legal, velho... Caralho, como é que pode, mano... Caralho, olha que bonito, velho... Quanto custa esse Airbnb? Hahaha... Tem um segundo andar... Será que aqui era pra texão? Seu juízo mandou dois reais... Cipai... Gabi faz uma skin com roupa de espadachim... Meio samurai... Calma, jovem gafanhoto... Não era pra texão... Ah... Isso aqui é o quê? É... Mas isso aqui é o quê? É como se fosse uma entrada... Aí é pra deixar o sapato... E se eu botar um carpete aqui? É como se fosse isso mesmo... É tipo um hall de entrada... Eu posso botar um carpete, pô... Em cima... Tá bom, tá bom... Tudo bem, tudo bem... Vocês nem moram aqui, pô... Olha... Peraí, foi mal... Brincadeira... O que é isso? Cara, isso aqui é pra ser como se fosse uma katana... Que legal... Tá... Aí aqui... É o caminho pro... Isso aqui dá pra ser uma estante... Ah, já tem ali... Isso aqui é o caminho... Grass room é... Sala de espera? Sala de espera, né? Acho que tem japoneses aqui... Beleza... Aí aqui é o caminho pro dojo... Mano... Beleza... Aqui é literalmente o caminho pro dojo... Onde eu não posso quebrar nada... Né? E onde... Se eu quiser abrir ali pro... Opa... Mas já melhorou... Já não tava nascendo bicho nenhum aqui... Caralho, que foda... Então a gente fez um tour aqui... Não... Caralho... Quarto de visita... Dois meses... Aqui é dojo, pô... Ali é quest 1... É sala de espera, pô... Eu acho que aqui é... É antes de vir pro dojo... Basicamente o centrão... Pô, mano... Que que eu... Vamos lá... Vamos ser sinceros... Ó... Aquela placa do... Do... Aquela placa me deu forças ali... Aqui tá tão organizadinho... Tão bonitinho, mano... Que eu acho que não vale a pena... Ah, olha... Isso aqui eu não tinha visto não, tinha... Aqui é uma outra sala... Que é tipo uma sala de jantar... O que que eu vou fazer, mano? Eu acho que tem um outro pedaço ali... Eu só preciso fazer um terminal... E... Pra guardar as coisas, né? Aí eu uso o solo... Eu cavo pra baixo... Porque eu não quero mexer em nada disso aqui, velho... Tá tudo tão lindo... Ali, ó... Eu posso fazer meio que ali, ó... É, mano... Porque eu não quero quebrar um bloco aqui, velho... Um bloco... Tipo... Talvez eu dê só uma iluminada melhor... Tá ligado? Porque a noite não tá tão aluminhado, né? Como diria... Dá pra botar uns achalotes aqui... Tá ligado? No tempo... Calmaria... Cara, eu pensei em fazer aqui, ó... Porque aqui é como se fosse um... Um furô... Boa noite, Gabezinho. Tudo bem, meu lindo? Aqui eu posso fazer o seguinte, mano... Eu posso cavar... Botar as achalotes aqui... Eu posso... Eu posso usar esse pedaço aqui... Que ali é o tubo principal da casa... E ali é o dojo... E aí eu posso ter esse pedaço aqui, mano... Eu posso botar um terminal... Descer... Botar minhas coisas aqui... Fazer uma parada com energia... Tá ligado? Aí eu meio que cavo pra baixo assim... Deixo só o terminal maquiado aqui dentro... Caralho, muito foda... Aí agora... Agora jogou o conteúdo pro pai, hein? Pô, agora dá até ânimo, mano... E é um lugar muito lindo, velho... Olha isso, mano... Caralho... E se pá... Sabe o que eu posso fazer, mano? Eu posso fazer uma roda d'água... Pra gerar energia... Passando por baixo... E vindo aqui na água... Uma roda d'água pra cá... Que aí não vê fim... Não estraga nada... Tipo... E a roda d'água faz total... A roda d'água combina com esse ambiente... Sendo bem sincero... Combina total aqui... Tem até uma outra ilhazinha... Ela pode ter uma roda d'água... Bem aqui, ó... Nessa parte... Que tá junto pra ilha certinho... Girando... Tá nascendo um bicho e o outro... Nossa, mano... Quem ia adorar agora fazer alguma coisa... É o meu filho, velho... Mano, que lugar lindo... Não, sério, gente... Dá uma nota pro lugar, velho... E tu falando das construções... Um tempo atrás, mano... É isso... Mano, muito foda... Vou responder a Fernanda aqui... Muito top... Cara, que top, velho... Cara... Noma... Que paz, mano... Ai, mano... Eu facilmente escutaria... Beleza... Eu já não sei nem por onde começar, velho... Quer que tire? Bom dia, Gabi Santos... Sim? Ele já foi... Sim... Por favor... Beleza... Quer isso tirar essa aqui? Essa aqui eu consigo quebrar... Camargo sabe muito... Mandou cinco reais... Gabe, será que o Denix... Enquanto vivo... Tinha alguma relação com o Senpai? Talvez pela Sakura... Por isso vou... Isso aí... O que vocês acham, mano? Agora eles tratam da Lori aqui, velho... Ah, eu consigo tirar com a varinha, né? Verdade... Mas deixa aí... Porque não tá dando bicho nenhum aqui agora... Cara, mas que lugar lindo, velho... Puta que o barulho... Sem sacanagem nenhuma, velho... Que lugar lindo, velho... Mano, eu tô incrédulo que... Eu passaria um dia inteiro só andando aqui, velho... De tão bonito que é, velho... Caralho, que lugar foda, velho... O Denix tinha essas árvores nas costas... Te digo mais, galera... A minha skin vai ter uma Sakura também, tá ligado? Por conta do meu filho, velho... Já falei demais... Sou... Mano, olha que lindo isso aqui, velho... Bom... Pegou no ar aí... Bocudo... Tá bom? Tudo bem? Tudo bem... Mano, vocês perceberam que agora eu tô... Tranquilo... Bom, vamos lá... Já falei pra caralho... Vamos... Vamos pensar o que a gente pode fazer... Vocês gostaram desse lugar, né? Então esse ambiente aqui eu vou ter que dar uma mexida, pô... Tá ligado? Esse aqui é o ambiente aqui que... Pô, eu tô feliz, pô... Claro que eu tô feliz, mano... Cê é louco? Ó... Esse ambiente aqui... Cipá, mano... Que eu... Então, mano... Eu... Eu vou ter que quebrar... Porque aqui eu tô pensando em fazer, mano... Aqui é o lugar que eu vou ter tudo meu... Eu nem preciso de tanto recurso na realidade mais, mano... Eu tenho... Quer dizer... Vai ter que ter sempre alguma coisa produzindo e tal... Não... Não digo nem que eu me desfaço de lá, não... Mas... Então, mas... Pra ter um elevador eu tenho que cavar, né? Cara, isso aqui são colmeias artificiais... Entendi... Então, eu vou cavar pra baixo aqui... Quanto pra baixo que eu cavaria aqui? A boa era eu pegar na altura certinha aqui... Que eu quero que pegue a roda d'água, na real... Aqui tem um lago... Então, eu tenho que cavar bem... Ah, você fala no meio pra ter um elevador? Ó... Deixa eu... Deixa eu ver aqui... A roda d'água pode ser aqui, na real... Não sei se ela pode ser aqui, na real... Deixa eu ver... A altura legal pra dar a roda d'água saindo aqui... É na camada 62, mano... Talvez 61... Aconteceu alguma coisa importante hoje? Mano, tu entrou na live... Tu tá vendo isso aqui tudo... Não é possível que você... Mano, não é possível que você olhou assim e falou... 61, galera... Deixa eu ver se 61... Eu não vou dar em nada aqui errado... Beleza... Pra cá certinho... Eu falo isso porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar isso aqui pra gerar... Energia, né... Ai meu Deus... Acho que eu fui no time, hein... Não, certinho... Certinho, certinho... Não, motor... Motor não, né... Motor é mesmo, galera... Motor não é nesse momento não... Peixe voador, velho... Vai morrer aí, amigão... Ô... Ô bicho burro... Caralho... Para lá, animal... Ah... Morreu... O animal... Morreu... Aqui... Beleza... Acho que aqui foi... Foi bom, mano... Não foi, não... E aí, mano... Eu cavaria... Eu posso cavar pra cima... Pro lado... Na real, aqui eu acho que eu tô muito embaixo, né... Não tem como eu chegar no centro... É, eu posso andar caralho... Tranquilaço... Porque não tem nada embaixo da ilha... Deixa eu ver... A única coisa que tem é aquele parte do dojo... Tá safe-izada... Tem isso aqui também... O que que é isso? Bom... Spoiler... Beleza... Caralho... Agora sim... Terapêutico... Beleza... Aí, o que que eu vou fazer? Eu já vou trazer um elevador... E vou tampar... Tudo bem em cima... Não... Não vou precisar tampar... Na real... O elevador ficaria aqui, galera... O elevador não pode ser aqui não, gente... O elevador tem que ser em outro lugar... Pô... Aqui é só pra cá... Eu cavei no meio, não adiantou nada... Não fez diferença... Essa é a real... Eu tenho lá no centro... Eu vou botar aqui na... Dojo não... Vou chamar de... Qual que é o nome desse lugar aqui? Depois eu vou mudar o nome... A gente pensa no nome... Eu vou botar aqui... Gabi Khan... Vou deixar aqui no Gabi Khan... Enquanto isso... É... Beleza... Eu vou precisar... Lá em casa pegar... É... Depois a gente bota um... Eu vou precisar pegar a tocha... Não, mano... Como eu tô amando... O que que eu vou precisar? Eu tenho que fazer... Botar a parede... Não vai ser muito grande... Ai, cara... Eu tô tão feliz... Deixa eu mijar... Tô ansioso... Ai... Joga... Que isso, mano... Vai... T Diego... Tinho... Desde мной... Pai... Tinho... 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 O que é que você já板ou... E aí 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 Ai cara eu tô com vontade de chorar mano eu tô emocionado galera eu tô emocionado velho Ô Ali obrigado pelo sub Mano foi mó da hora ver a plaquinha do meu filho e eu matar o bicho né mano Caralho Caralho que da hora velho Ai meu Deus que tristeza doida mano cadê meu filho A luz voltou né não é o gerador uso gerador aqui em casa Tá É mano então ó Ó pra quem tava perguntando o que que é esse Pachado aqui Tá Esse Pachado aqui Parece que parece que eu tô fazendo vídeo pro YouTube Esse Pachado aqui basicamente é o seguinte gente Eu tô Meio que Pegando ele Duplicando com o Mimicreme E aí Eu tô fazendo por exemplo ó Vou fazer um Dois Três É o jeito de eu conseguir nem aderir e conseguir upgrade Então por exemplo eu consigo fazer vários dele E aí eu vou aqui E vou jogando A maleta Cadê a maleta? Ué Cadê meu kit? Cadê meu kit? Cadê meu kit? Cadê meu kit aqui? Ah tá E aí mano Eu vou conseguindo consertar ele Tá ligado? É o único jeito mais fácil de eu conseguir nem aderir e tá só que mais ou menos também né? Porque Até que não é tão difícil não Foi a melhor coisa que eu fiz Foi com E aí agora eu vou aqui ó Se liga só Aí agora eu vou aqui Eu consigo colocar o Dá pra automatizar isso aqui né? Faz pra Dima também Mas Dima é fácil É só ficar trocando com o Village pô Eu precisaria de bastante por exemplo Ué Eu tenho que tirar daqui? Ele não acumula não? Hum não acumula não Não acumula não Aí eu vou botando aqui ó Tá ligado? Aí ele vai me dando a nederita Só que dá um trabalhinho tá ligado? Teria que botar um balzinho Pá Uma paradinha aqui Pá Acho que vocês entenderam o jogo né? O que que o cara flodou? Pô Nem vi o que ele flodou mano Faz a base de Do Pachado de Dima Ah é Pra eu poder ganhar mais É só fazer a base com Dima Verdade Poderia fazer um melhor Que aí eu ganhava até Dima Foi legal Depois eu faço um Tá ligado? Porque se eu usar o Pachado Se eu usar o Pachado Fazer ele full de Dima Fica bom mano Se der Oi e mais um mês Tá ligado? Eu não sei se como botar outra Outra parada de nederita Pra poder pegar mais A gente dá uma olhada depois pô Mas foi uma parada também Só que aí vai o Mimicreme todo né? Melhor não vai porque vai aumentar a durabilidade É mas aí também Mas pelo menos a gente já conseguiu um bloco Por exemplo Pra poder fazer a mochila melhor Ó Você tem Mimicreme e nem usa? Calma jovem gafanhoto Coração limpo Coração limpo Jovem gafanhoto Ó Aí aqui já deu ó Já deu um Bom Você vai levar tudo pra lá? Em teoria sim né mano? Em teoria eu já moro num buraco né? Pelo menos lá eu não fico num buraco Não Não vou levar tudo não mano Eu não vou desfazer meus cabos aqui não Eu tenho recurso pra fazer lá Vou deixar esse laboratório aqui também mano Tá louco? Mó trampo do caralho isso aqui tudo pô Ó meus village não voltaram galera Nem os quadros Eu acho que tá desativado mesmo Tipo assim É É Epa Ó Aí dá um bloco Mas se eu fizer um pachado Ó Eu consigo colocar outra coisa de nederita nele? Porque se eu fizer um pachado com cabo de diamante Pega a visão Faça um pachado Se eu conseguir botar ponta nele vai me dar dois nederita de ponta talvez? Vocês falaram? Diagrama de ponta Se eu conseguir botar Não dá pô Não dá pô Não mano Como é gente? Deixa eu ver um negócio aqui Ela falou bloco ali Bloco na ponta Tá louco? O que que ele mandou? O que que ele falou? O que que ele falou? O que que ele falou? O que que a linda falou ali? Ó Quero testar um negócio aqui Ó Eu vou fazer Nossa Aqui eu faço até Dima Eu pego diamante Faço a ponta de diamante O cabo não dá pra eu fazer de coisa também Nederita é só revestimento Ah O jogo fechou não Fechou não O cabo é só revestimento galera Ó Eu faço de Dima Não Motor dorado eu não vou usar ali não mano Não vou Tá louco Aí ele rastreia essa porra aí Vem me pentelhar depois Ó Aí eu vou fazer aqui ó Eu vou botar isso aqui Vai ser full de Dima Ele dá muita durabilidade? Dá Mas em compensação Deixa eu ver se Mas aí vai me dar Dima também Vamos ver se vale a pena né E aí eu faço um revestimento né Aí eu boto um revestimento de Nederita Yes A baleira da porra Mas ele vai me dar Dima né mano Isso que é bom Pegou pra não usar burro Fala a boca mano vai Qual o que aconteceu você vai fazer? Pode banir mano Cara se eu não Ele pode dar Pode dar Pode dar o famoso nele Pode dar o famoso nele Leva ele Leva ele Agora deixa eu ver o seguinte aqui Se eu fosse pegar esse aqui pra fazer Vamos ver o negócio aqui galera Se eu botar esse Pachado aqui Vamos ver quanto que ele gasta da caixa Ele gasta mais da caixa tá ligado? Mais! Vamos ver quanto que ele vai dar de Dima e de bagulho Quer dizer você já até sabe Ó Mas ele vai dar Dima tá ligado? É porque esse aqui Ele é o modo mais rápido de pegar Nederita E esse aqui é o modo mais rápido de pegar Dima e Nederita Que aí eu já pego os dois né? Em teoria Na verdade o cabo O cabo eu posso fazer de outra coisa Eu perdi diamante à toa Eu perdi dois na real né? Mas enfim Combine... Não isso aqui dá mais um diamante Verdade Vou até deixar aqui os dois mano Se eu quiser fazer tá ligado? Agora por que que não tá destacando? Por que que esse aqui não tá destacando? Eu? Igor Peixe mandou 10 reais Cuidado pra não infarta em boa noite chat lindo boa gbezão cheguei agora em O que é isso mano? Não faz um negócio desse não mano O que é isso mano? O que é isso mano? O que é isso mano? Não faz um negócio desse não véi Porra mano Vem com esse não véi Tá... É... Vamos focar no que eu tenho que levar Ele dando tchau Toma... Maluco psicopata véi Cara como eu tô feliz véi Puta que o pariu Deixa eu botar isso aqui aqui Nossa... Mas a placa solar ali galera Eu teria que ir pra outro lugar da ilha Puxar um cabo muito grande E botar a placa solar lá na puta que o pariu véi Só que aí por exemplo se eu fizer uma roda Eu só queria fazer uma roda Pra essa roda Não tá entendendo ainda Eu queria fazer essa roda Grande Tá ligado? Pra essa roda ela só ligar o sistema Vocês entendem que toda vez que eu venho aqui eu tenho que ficar botando carvão? Eu só ia fazer isso pra ela gerar energia pro sistema mano Tá ligado? Entendeu? É só isso Até pra ficar estético Não é isso que... Isso aqui não faria ligar? Aí eu tenho que usar o que? Um dínamo? Como é que é o nome do negócio? Eu teria que usar um... Deixa eu dar uma olhada no negócio do guaxinim lá Ai! Ai, ai, ai! Não fui eu não Mas não fui eu não Não tô com mal presságio Oxi, que porra que eu acho nem feio Mas não fui eu não mano Eu não tô com mal presságio Já tava rolando invasão aqui já Olha a solna dele, Jimmy Que isso o guaxinim tá plantando... Dã-dã-دã-dã-dã-dã mandou 2 reais Salve! Salve, meu lindo dar Dois meses de sub-im, vamo na busca do DNxx Ah tá Por que que essa embreagem Estão usando embreagem Ué, ele não tá gerando energia não Ah tá, é isso aqui que eu preciso saber Preciso fazer um alternador Esse alternador É que faz chegar energia por conta da roda d'água Cadê a roda dele A roda dele tá em cima É isso ou eu tô louco Tô com medo de quebrar aqui Não Como é que ele foi